Elas mostraram força e determinação para aprender atividades feitas quase que exclusivamente por homens. E todo esse esforço foi premiado nesta quarta-feira, quando 150 mulheres receberam certificados de pintoras ou azulejistas do programa Mulheres na Construção. E agora elas vão ter novas oportunidades no mercado de trabalho. A diarista Edinájula mora há 20 anos na mesma casa de três quartos. Depois de tanto tempo, o imóvel, localizado em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, apresenta problemas. Uma parede que precisa ser reparada, a janela que não está alinhada aos tijolos e o chão de cimento batido com partes quebradas. Aqui no quarto eu quero arrumar primeiro, porque começa a dar porta, né? Porque aqui na porta, olha o jeito que tá, soltando tudo. Quem vai reformar o piso é a própria Edinájula. Aos 33 anos ela se sente preparada, afinal, nos últimos cinco meses fez um curso de azulejista. E até ensai os movimentos com a colher de pedreiro e a desempenadeira. Mas tudo vai ficar para depois, porque hoje foi dia de trocar o capacete e a bolsa com equipamentos pela melhor roupa, fazer as unhas, caprichar na maquiagem e sair com os cabelos impecáveis. Nesta quarta-feira, aconteceu a formatura de Edinájula e outras participantes do programa Mulheres na Construção, do Ministério da Integração Nacional. Determinação para ir até o fim, que não é fácil. Cuidar de casa, de filho, trabalhar e fazer o curso e agora trabalhar na profissão não é nada fácil. Hoje, essas 150 mulheres saem da sala do Instituto Federal de Brasília, em Samambaia, com certificados de azulejistas e pintoras nas mãos. Com a capacitação profissional, agora elas querem melhorar de vida, ter um emprego e aumentar a renda familiar. O momento é de traçar metas, de planejar. Afinal, para elas, sonhar não tem idade. Nós vamos montar mesmo uma empresa, nós vamos tentar levar esse curso para mais pessoas e nós vamos sim, com certeza, buscar novas rendas, novas possibilidades. Vou em frente, fazer o estágio e quero seguir. Trabalho em tudo quanto é obra que tiver, eu estou lá. O programa Mulheres na Construção é desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional, na região centro-oeste, para investir na capacitação profissional das mulheres. Esta foi a forma encontrada para garantir a inclusão econômica de famílias em risco social. São mulheres, são mães solteiras, mulheres em risco social e econômico e que precisam ser capacitadas para a inserção no mercado de trabalho, porque elas sim que são a referência econômica dessas classes mais pobres. No espaço da construção civil, dominado pelos homens, Ana, de 65 anos, é a mais velha entre todas as recém-formadas. Orgulhosa, ela recebe o diploma de azulejista. Agora, ela serve de exemplo para as colegas. O exemplo que eu estou dando é que todas façam igual eu fiz também, né? Porque é muito bom, é muito gostoso a gente trabalhar com cerâmico. Adorei trabalhar com cerâmico e eu quero continuar. Antes de trabalhar, isso aqui já me trouxe muita alegria, já me trouxe dinheiro, já me trouxe amigos. Quer dizer, devolveu minha vida. Isso é tudo, isso é maravilhoso. É o começo da minha alegria maior.